Eu me lembro, passeando com alguém E eu na mesa de um mar, só me pareço ninguém Esperando a sua volta, você não liga em ninguém Não tem porquê se alguém, ficou com raiva de mim Acabem também com o Chico, conversando em gente ruim Aí tem um motivo, para o amor de mim Você quis agir assim, mas não pode me esquecer Fingindo que eu não me vim, só para me resolver Mas não quer correr o tempo, você vai se arrepender Vai, vai, vai Vem, vai Vem, vai Até a próxima.